Música A CIDADE NO BRASIL Não, Jepon. O que é que é isso? Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok Mãe, meu Deus. Bom, meu Deus. Mãe, meu Deus. Tchau, bom. Não é que você não pode ter uma coisa. Tchau, bom. 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 Tá l medo, só que estão quando están na parte. Tchau, bom. Tchau, bom. Ok, estou aqui conhecido por vezes, mas o engangano. Por vezes, o engangano tem angado, não é que issoettes mesmo. Tchau, bom. sya. História tem o cubo, discouragem de garac đã adiciar commend você Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, quem está fazendo o pensamento? Então está preparada para você falar que está acontecendo na parte do que você está fazendo isso. Agora a gente está fazendo isso e sua imagem no meu direito. Ah, olha isso aí! Bela gente está fazendo o que eu já estava fazendo isso? Bela gente tem que fazer isso? Agora você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Mas murders gente, então essas então. Então, eles pensem mais dec hayat coisas com elas Então o meu coração do chão O meu coração O meu coração tem um outro canal Não é o que mais Faz o que mais Mas o meu coração O meu coração Mas o meu coração Descёзito Não é muito bom Não é muito bom O meu coração é muito bom Mas eu tenho pessoas Mas o meu coração no meu coração Mas eu tenho 3 mil reais Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Agora, você pode estar aqui no negócio da história. Então, você não pode estar aqui nesse momento. Tem uma forma que você deve estar aqui no trabalho. Então você deve ser bem que você deve estar aqui no negócio. Ok, como você está aqui no nosso saúde. Olá! Você pode estar aqui no nosso dinheiro? Temos que eu não estou aqui no nosso blog, porque eu overwięi o nosso salão, e eu não estou aqui no nosso canal. Se inscreva no canal. Vocês vão ver nada. Isso. Então, o pessoal tem que ter a conexão. Até a próxima. Quem tem há caras que é no Youtube, quem tem também que ter. Quem tem está aqui que se acessem. Mas tem isso que se atreve. Até mais. Até mais, até mais. E então, temos que ter. Hoje, ele só vai fazer o nosso pai. Então, é. O que é isso? Então, eu vou falar sobre isso. isso não é pois não, eu me falei eu acoupi do manitê eu estava aqui eu estava a casa eu passei eu tenho um bun Star eu vou para você eu vou comer eu Currently, eu vou ter um, eu vou ter um, eu vou ter um bun eu vou ter um bun eu vou ter um bun eu vou para a Ciano Então pelo amor. Depois disso, o que quem está? Depois do que conversar, ele vai para o outro, depois ele vai para o outro, depois ele vai para fazer um com militar, Nós estamos fazendo isso em que você não vai para fazer isso. A gente tem que ir para o outro que o outro, você vai para o outro. Sabez, o outro... Você pegou e PT Noice não é mas O que é isso? Tchau, 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 tchau. 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 Vamos todos nós nós vamos lá Hoje lưu que está agora. Nos vamos lá. Tchau. Não tem nada de ver o clip de moito do tóa aí, sim, sim? Eu vou pegar a mão, mas ninguém sabe o que vai, mas não dá. Ai não, vim atrás. Vim, eu não quis pegar alguém. Vai pra ela! Então não. Vim dentro. Vim dentro. Vim dentro. Vim dentro. Vim dentro. Vim dentro. Ou que você pode sair agora? Isso mesmo. Vim fora. Sem no beijo. Sem no beijo. Sem no beijo. O que é que é que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL O que você está fazendo? Pode dar. Vai vir aqui. Estou lento? Meus! Esse? Meus! 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 Es curente... Mê... Queria coisir aqui no marido? Queria coisir aqui no marido? É um bobo. Vamos agora! Queria coisir aqui no marido? Mano, eu não sei... Meu pai Julieta me cumpriu aqui na minha poteca aí. Queria coisir aqui no marido? Isso é pra coisir aqui no marido. Hum... Cara, eu não sei se empate. Boa noite, gente. E aí É isso aí. É isso aí. O que é isso? Não, 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 não. Ele está atacando um ato. Olha, olha para onde estiver dentro. Deixa eu uma goarei. Certo bom. Agora, eu posso matar a aqui no chão de ser fora dizendo que vinha em um. Eu tenho um loco a matar. Eu vou eu comprar aqui. Aí está para vir aqui. vamos lá Agora não. Não, não chora aqui. Ah, agora chamou o mundo. Tôn chim. Aí, chamou o mundo, olha aí. Tôn chim. E aí E aí E aí E aí Deus me arrumou, ocorre você. Deus me arrumou! Eu sou, eu sou. Ei, eu sou, eu sou. Eu sou. Ganou, eu sou. Eu sou. Eu estou. Eu sou. Aí eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou minha. Eu sou. Eu sou eu. Não tem atrai. Você não vaicer farmers. Eu perguntaria que o país quando tenta irá willá mangar. E vem. Não vale começar. Não não vale bele. Não vale como eu tenho tempo. Tentamente a fracar. Lo que você deve ter a fracar parava-se. Mas eu não vou�ir isso. O que eu vou comer é que eu vou comer é que eu vou comer. E eu vou fazer isso Mas antes de ver que eu estou me aprendendo a gente De um lado Como você tem a pensar com ele Você tem um olhar para o que ele Você tem a poder E aí é mais Aí você tem a poder Olha só Mas você tem que fazer isso Você tem que fazer isso E aí Eu tenho um o粒 fagador Você tem que fazer isso você tem que fazer isso Você vai para o like Nesquanto, eu tenho pararas Muito bem Muito bem Muito bem É bom. É bom. E bom, é bom. E bom, é bom. Bom. Posso falar, bom. Tem muitos. É bom, é bom. Amém? Amém? Bom, bom, bom. Deixe estar aqui, vamos ensinar aqui. Deixe estar aqui. Deixe estar aqui. Não, 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 não. Amém. Bem, o que é o que é? O que é? Eu sou o que é o right? O que é o que é? Eu sou brava-te? Eu sou a mãe e o que é? Eu sou o que é. Ai que é? Eu estou com a mãe. O meu, na história. Eu soube de Domingo. Que me conheço. Tá. Que me conheço sobre o protocolo. Eu soube de Domingo para o Brasil. Eu soube de Domingo, eu soube de Camponha. Eu soube de Domingo, é meu nome. Eu soube de Domingo para se euer. Você está? Eu soube de Domingo para cá. Eu soube de Domingo para mim. Eu soube de Domingo para cá. Gostaria que não há meu casamento sem quase exponentially. Nunca não tinha cara de endings, a toi que não estava pegando? É euava, também não deveria pegar a boliça till aí entra mais uma vez. E eu estava levindo aliga. E assim não tinha sido... Nossa senhão essa senhão. Trata Bankira, aqui vem pro maos. ocolatado. 16½ tchau. Então, eu vou pegar meu amor. Não sei mais ou menos. Não sei mais ou menos, não sei mais ou menos. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Estou bom, está? É. É isso. A gente vai pegar e ver aqui. É aqui mesmo. Não sei se você vai lá. É aqui mesmo. Vamos lá! Quer rumhar! Vamos lá! Estamos lá de cima! Bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós não sabemos isso lá! Nós não sabemos isso aqui! Nós não sabemos isso aqui! Não, 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 não. E aí Não rica a carnava Não rica a carnava Filhar Vou podemos usar Também Sim A carnava Como ele não está? Como ele não está? Bom, não deve ser É isso que você não está Para não estou Estou até Estou Eu estou Estou Enquilando Estou Estou Alegria é muito bom. Não é muito bom. Não é muito bom. Não é muito bom. Meu amor é muito bom! É o quê? Meu amor é um amor! Meu amor é um amor é um amor. Meu amor é mais? Meu amor é importante! Meu amor é um amor é um amor. Meu amor é um amor, meu amor é um amor. Meu amor é um amor. Fala com vocês! Meu amor é o que vai dar. Muito obrigado poranescer anúncios Obrigado, muito obrigado o casamento våreiro então eu estou aqui eu sei que eu estou aqui eu enfim vocês estão aqui sobrou com fome mas não é pessoal mas não é que eu não pique nem gente as pessoas estão aqui Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não tem que estar hereina, não tem que estar aqui. Não tem que estar aqui. Não tem que estar aqui, não tem que estar aqui. Nós temos a dizer que eles estão aqui. Agora eu comecei que você Haio Tome por toda outra. Esses são limpos. Bom dia! Semelou ser criamos. Vamos! Perdoa. 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 OK, OK. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ui. 2 em se. 2 em se. 2 em se. Ok, ok. Ok, ok. João está. Alas, você vai lá. Você vai lá. Não se. Você vai lá. Vocês vão lá, vocês não vão lá. São vocês. Vocês vão lá, você vai lá. Vocês vão lá, vocês vão lá e. Eu. É, não sei, não sei, não sei. V parler? Então, vocês vão lá para quem ele? Isso, não sei. Sim, não sei. Não sei, não sei. Não sei. 《 Não chocpe aí deveria me effraver again ?》 – Lá ok – Bên – Mình veut teân Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pode aí noB1 Não tem ela Não tem ela Essa é só não tem ela Nem ela Não tem ela Ancни o seu like. Mas vocês não têm muito de meta. Quero? A B da? Passa em 1 insta. Surge durante 3 dias. Está em 1 insta. Non, não é no seu pregunta, mas precisa de aula para Skate? Não? Não, na sowas também! O que é que é que é que é? Não é, não é? beggar não, papé não, 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 não Hãng mua tiên lời! É... Não é... Não é luta, não é? Pô, não é? Mas eu já quero falar com a gente que tem que falar sobre os dois, e a gente que já está falando sobre os dois, e eu quero falar sobre os dois, e a gente que tem que falar sobre os dois. Ó, a gente, a gente. Eu também, eu quero dizer, eu quero falar sobre os dois, e eu quero falar sobre os dois, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 骔. Vamos lá. Mãe 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 Não, 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 não. Ficou .... Vão少as! Não, não é você. Você tem que ver... Todas as pessoas não estão na conta! Você tem que ver isso aqui. Se você tem que ver aqui é uma forma. Você tem que ver isso aqui? Não é? Não é de ver um. Você tem que ver! Você tem que ver se ver aqui e de ver aqui. Você tem que ver aqui. Ah, queira ver aqui né? Sim. porque não tem nada que eu saio mais eu podia ser mais mais eu não vou estirar eu não sou eu eu não tenho tempo no ano eu sou eu não estou eu tenho tempo no ano eu não tenho tempo eu tenho tempo eu não tenho tempo eu tenho tempo esse é um problema é isso é o que eu não sei mas tanto mas a mais uma coisa mas a gente vai a fazer isso mas eu quero dizer mas eu tenho uma dúvida mas eu tenho uma dúvida eu tenho um trabalho mas eu tenho um trabalho Esses são muito importantes para poder nos ficar com a segurança e, como eles, brinquete para que se Games. Então, você pode ficar de novo? Vou ficar de novo na parte. Mas eles vão ficar mais rápido. Você vai ficar mais rápido. Você vai ficar mais antes. Você vai ficar mais rápido. Até ficando mais rápido. Você vai ficar mais rápido. Você vai ficar mais rápido porque vai ficar mais rápido. Eu vou ficar mais rápido. Temos de novo. o outro a gente já morava eu sou eu não tenho aqui eu sou eu eu sou eu eu sou eu Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha, o bem, tá mais. Tchau, company! Ahm, tem que ser ser. Você tem que ser muito melhor. Você tem que estar ali. Você tem que ser muito melhor. Você tem que ser ser menos... E para lá ela, não está só pra ficar com ele. Então eles estão com ele. Que tem uma senha. Uma senha. Então você está com uma senha. Não tem que comer mais? Sim, porque o que é o que é mais chung, mas não é o que é o que é? É o que é? É o que é o que é o que é? Ok, eu vou falar para você, mas o que é o que é? É o que é? Mas o que é? Eu tenho que ter mais. Aqui eu vou pegar o bairro pra cairnão pra cairnão por aqui! Eu só tô com muito high... Agora vou pegar o bairro pra cá. Vê também não é?! Com borros pra bairro pra cá! Muito bom! Tchau, tchau! Ok. Então, o professor, você está aqui em Minas, eu estou aqui em Minas. Eu estou aqui em Minas. Eu fui aqui em Minas, eu estou aqui para fazer um dia o dia, o dia. Sim, 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 sim. Bom, quando a genteiemand não se ela entra nem tão translático assim Brala siento que fica survivendo a ideia Então quando as pessoas estão chegando atrás da pessoa ia mais Tipo aí eu só não sei Então, eu estou aqui do mundo mesmo E Grandpa enfant quando olha pensei que mas achaco É saudinha né? Sou verdadei eu a mesma coisa Eu falei queイ pra cuidar falei verdad Eu disse que eu não sei 16 vezes Não sei Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.